Olá, meu nome é Carmen Ferreira e hoje vou gravar um episódio da série Hoje Pensei nisto, sendo que já não gravo algumas semanas. Às vezes nem sempre temos coisas que apeteçam, que valham a pena, ou às vezes até que apeteçam partilhar. E isto também me lembra de partilhar isto, que é às vezes o silêncio, às vezes o ficarmos sossegadas, sossegados no nosso canto. Está certo. E então, como eu senti estas semanas que não estava inspirada, que não tinha nada de interessante para dizer, resolvi deixar passar algum tempo. E, portanto, o que eu vou hoje partilhar convosco, na verdade não é do dia de hoje, que não foi hoje que pensei nisto, tenho pensado nisto já há algum tempo. E é um tema recorrente, que vai muitas vezes na sequência de, em certas consultas de astrologia, ou quando eu preparo as orientações astrológicas para o mês, vem muitas vezes o tema da casa 5. Para quem sabe o que é a casa 5, a gastologia tem a ver com um tema de brincadeira, são os romances, é aquele amor assim levezinho, é aquela coisa de criança, é a ligação com as crianças, e também é a ligação com aquilo que nos diverte, com aquilo que nos simplesmente diverte. E nestes dias, por acaso, tenho feito uma brincadeira de publicar alguns dos projetos que eu tenho, com quem tenho estado entretida. Eu sempre gostei de fazer, assim, algumas coisas e, intermeando com os tempos de consulta e com o agora não ter um espaço apenas dedicado a essa área, uma das terapias que eu mais tenho utilizado é a terapia de crochê, porque é uma coisa que se pode fazer um bocadinho para usar, não desarruma muito, não envolve grande espaço, grande material. E eu estava a pensar nisso, estava a pensar na importância de, nestes tempos tão difíceis, nestes tempos tão inimagináveis, em que nos vemos de novo confinados, de novo fechados em casa, uns mais que outros, mas ainda assim a lidar com este novo confinamento, a necessidade de encontrarmos passatempos, óbvios. O que já é muito antigo é eu reparar nas consultas que, quando eu coloco esta questão às pessoas, o que é que fazem nos tempos livres, haver um leque muito reduzido de passatempos. Passear, estar com amigos, são formas de ocupar os tempos livres maravilhosas. Mas, parece-me que este ano ficou evidente a necessidade, a vantagem que traz ter um passatempo específico, colecionar selos, fazer crochê, fazer costura, fazer modelos de barcos, de aviões, do que for. Ter um passatempo é uma... é muito mais do que um passatempo. É uma forma de ocupar certos tempos livres e pode ser realmente uma forma acessível, económica e acessível em termos de poder aceder a ela com facilidade, sem necessidade de marcação, sem necessidade de locações, para nos mantermos mentalmente saudáveis. Todos sabemos que, nos últimos tempos, o tema da saúde mental tem sido muito secundarizado, mas, ao mesmo tempo, muitos especialistas e muitos atores deste tempo de Covid têm falado nisso. É preciso não secundarizar a nossa saúde mental, seja coletivamente, seja o que cada um de nós pode fazer pela sua saúde mental. E, então, lembrei-me de fazer este episódio sobre isso e sobre esta proposta de se ainda não têm nenhum passatempo. Se a vida adulta, crescida, vos afastou dessa ideia de ter um passatempo, então, quem sabe, não é uma boa altura para repensar isto, nem? E para encontrar algo que se adecue à sua maneira de estar, à minha. Porque sou ascendente virgem, é, muitas vezes, isto de gostar de deixar ficar qualquer coisa. Não é uma novidade do que gostei na minha vida. Sempre gostei de fazer eu prendinhas e de fazer coisas que, às vezes, não têm importância, mas que me trazem um enorme prazer, uma enorme satisfação e, para além disso, pressiona-me, durante o tempo que dedico a esta atividade, um entretenimento positivo, que me parece que é muito importante nesta altura. A outra sugestão veio no outro dia de uma live que fiz com a minha querida Filipe Martino, aqui no Instagram e que está publicada também no canal do Youtube e no Facebook, sobre o Mercurio do Drogans. E lembrei-me de uma sugestão, uma ideia que eu já estou a pôr em prática e que está a ter, realmente, um efeito muito interessante, e que, de alguma maneira, também me parece adequado a deixar aqui. Porque estamos em Mercurio do Drogans, a 22 de Fevereiro, e Mercurio tem a ver com a atividade mental, e esta coisa do movimento de retragas tem a ver com voltar para trás, rever alguma coisa. Acolou-me, quando falei com ela, que uma das coisas que eu pretendia fazer era releer um livro que já tenha lido, mas que tenha tido algum impacto. Se é releer, obviamente que já o li, mas o que eu quero dizer é, não é um livro qualquer, não vou releer um livro qualquer. Vou releer um livro que me marcou. E, ao lê-lo, reencontrar-me com a pessoa que eu era quando o li pela primeira vez, e observar e perceber as mudanças que o tempo trouxe, e na minha percepção daquilo que li, na forma como li, e a importância que teve no meu processo. Eu escolhi para este meu exercício um dos meus livros favoritos. Não é a primeira vez que eu releio, mas é um dos meus livros favoritos, que já agora partilho. Não é um livro de trabalho. Havia muitos que eu gostaria de releer, e que até deveria releer, quem sabe quando acabar este, que é a Casa dos Espíritos de Isabel Alhante. E achei muito curioso este exercício de me reencontrar com a pessoa que eu era quando li este livro pela primeira vez, que já foi há muitos, muitos anos. E deixo ficar também esta sugestão de ocupação dos tempos livres, dos tempos que estamos confinados, mesmo para quem necessita ainda estar a trabalhar, e quem está no ativo, mas que ao fim de semana tem mais tempo. Estas duas sugestões, se não têm, procurar um hobby, porque é um investimento que vale a pena, um investimento de tempo que vale a pena, e releer um livro que já vos fez muito feliz, e reencontrarem-se com essa memória e este confronto com o novo, com o atual, com aquilo que são agora. Então, obrigado por estarem por este lado e até já.